Olá! Você sabia que decorar pode ser muito mais fácil e prático do que você imagina? Aprenda agora a fazer uma decoração você mesmo, isso com as suas próprias mãozinhas. Tem um detalhe no quarto que pode modificar todo o estilo, é a cabeceira. Ela deve ter o estilo que você quer passar no quarto inteiro. Existe uma forma bem simples e até mesmo barata em relação a comprar uma cabeceira pronta, que é fazer você mesmo a cabeceira. Primeiro defina o tamanho e formato da sua cabeceira. Depois é só comprar um MDF nesse tamanho e formato e revestir com tecido. Esse tecido pode ser fixado na parte posterior do MDF, com tarraxas, pregos, grampos para madeira ou até mesmo uma fita adesiva bem forte. Você pode até mesmo, entre o MDF e o tecido, colocar uma camada de espuma bem fina. Isso vai deixar a cabeceira mais fofa, evitando que você ao bater se machuque. Esses materiais você encontra numa madeireira, numa loja de tecido ou de estofamento. E misture objetos de design mais chiques ou mais ornamentados junto com a sua própria decoração. Isso vai trazer estilo e personalidade ao seu quarto. Curte a nossa página, deixa seu comentário e se inscreva para receber as nossas dicas de decoração. Tchau!